Olá, bem vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu queria continuar a história que eu estava fazendo na última sessão, sessão 3, e se não me falha a memória, Darelli e Elva estavam continuando, já era a última rolagem para ver se chegavam ao tal do vilarejo da Vila das Pedras, onde elas esperavam encontrar os seus filhos, no caminho, só recapitulando um pouco mais, mas haviam outras duas mulheres também, bravas mulheres, que também estavam à procura de seus filhos, que eram a Edri e a Anish, infelizmente as duas morreram no caminho até aqui, atacadas por mortos-vivos na estrada, e desde que elas saíram da cidade, coisas estranhas têm acontecido, elas têm andado por essa estrada que tinha mortos-vivos, mais à frente elas viram esculturas estranhas penduradas nas árvores, em algum momento nós concordamos que talvez haveria algum mal por essa região, elas subiram as montanhas, desceram as montanhas, há uma neblina também, a tomar conta, uma neblina estranha, se calhar, de repente até com um caráter um pouco mágico, e agora elas estão chegando, elas estavam continuando a estrada, depois também de Darelli, de Elva ter sido envenenada, por umas frutas que elas comeram, mas elas já conseguiram comer, já estavam um pouco melhores, mas estavam já desgastadas de tantos dias na estrada, pela falta de preparo delas, pelas surpresas no caminho, pelas mortes das amigas, pela morte das amigas, e agora paramos quando elas encontraram, encontram um perigo na estrada, e esse perigo, quando nós rolamos, elas nos encontraram, um humano caótico, e na hora eu pensei, é a bruxa. Entretanto, diz que a reação da bruxa era atacar, eu só queria tentar interpretar, porque essa bruxa, eu acho, falando como GM, que ela seria a causa dessas coisas estranhas, e ela já estaria aqui no meio da estrada, já pronta para encontrá-las, eu achei que isso poderia ficar ruim para a história. Então, o que eu imaginei foi, de repente, fazer com que essa bruxa, sim, está aqui, e nós tiramos cavando, alguma coisa, desenterrando, foi algo assim, nós rolamos, aí eu falei, ah, então ela está procurando, mas eu acho que ela pode estar fazendo, sim, alguma coisa, eu acho que, de repente, por aqui, já pode ser a casa da bruxa, e eu vou fazer com que Darelli e Elva cheguem a esse local e encontrem a bruxa. Então, eu imagino que seja mais ou menos isso. Elas chegando e vendo, ou de repente ouvem, eu vou tentar fazer algo assim, para montar um cenário, né? E como eu fiz da outra vez, mas agora eu tenho aqui um... uma... sei lá, qual o nome disso aqui. Isso aqui, que é melhor para desenhar, então vai ficar melhor. Eu vou tentar fazer da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou jogar vários dados, utilizando aqui o... a sugestão do Hexscraw Adventures, o suplemento para Basic Fantasy. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso daqui, para limpar um pouco mais aqui, porque eu tenho que jogar dois dados de cada. Então, deixa eu pegar aqui dois D20s. Eu não tenho muito tempo, porque, na verdade, eu não sei quanto tempo eu tenho para poder jogar. Então, eu espero conseguir fechar essa sessão o quanto antes. Se não, eu vou dividir em duas partes. Eu vou fazer uma pausa, quando for necessário, e depois, quando possível, eu volto. Então, dois D6... E dois D4. Outro D4. Então, tá aqui. Então, deixa eu jogar aqui. Dividir em dois grupos. Tentar fazer assim. Tentar organizar aqui também um pouco. Vou deixar assim. Vou deixar assim. E vamos ver aqui o que nós temos. Então, os D4s são troncos de árvore. Então, eu tenho um D4 aqui. E eu tenho um D4 aqui. E ambos são número 3. Então, assim, eu não vou querer que a cena fique tão deslocada. Eu vou ver se eu desloco um pouco para cá. Os dados, mais ou menos. Só para poder incluir todos os elementos no mesmo lugar. Tá, então, eu tenho aqui... Vou botar aqui um tronco de árvore. Então, aqui eu tenho um tronco de árvore. Número 3, quer dizer... Eu tirei 3, então é quase o tamanho máximo. Mas eu acho que isso aqui tá bom. Considerando que isso aqui é o tamanho de uma pessoa. Outro tronco de árvore tá aqui. Então, eu posso botar... De repente, assim, numa outra posição. Esse também era número 3. Mas eu tô fazendo um pouquinho maior. Tem que ser igualzinho. Só para a gente ter um cenário. Mas o que nós temos? D6. D6 são... São buches. São arboretos. São moitas. E eu tenho D6 aqui. Bem grande. Tipo, 6... Tirei 6 aqui. Então, aqui eu acho que eu tenho... Um conjunto... De moitas... Bem grande. De repente, eu boto até também... Pra cá. Independente de eu... De eu já ter desenhado. Boto assim. E eu tenho também aqui. Então, também vou botar... Umas moitas aqui. Nessa região aqui. Pronto. Mais o que? D8. Pedras. Então, deixa eu fazer. D8. Eu tenho pedra aqui. E... Cadê o outro D8? Ah, tá aqui. Uma aqui. Uma bem pequenina. Vou botar aqui uma... Uma pedra pequenina. Aqui eu tenho uma... Um pouco maior. Achei que eu tivesse tido um problema com a câmera. Mas não sei. Então, continuando aqui. Então, eu tava fazendo as rochas. Depois, eu tenho o D10. Que são boulders. Ah, que são como se fossem pedregulhos. Ou... Ah, tem... Tem uma altura maior. Então, deixa eu fazer aqui. Os boulders. D10. Então, eu tenho aqui bem grande. Isso aqui, de repente, é... É até mais alto. De fazer dessa forma. Ah... O outro D10. Tá aqui. Outro aqui. Tá aqui. Eu tenho umas pedras. Ah... D12. Ok. D12. Rock. Outcrop. Ou rigid. Deixa eu ver se eu tenho elevação de terreno. Porque os D20 podem ser... Aqui são árvores. Ou butches. Esse também. Então, são muitas árvores. Calma aí. Então, vou fazer assim. Então, isso aqui. Então, aqui também. No meio dessas moitas. Aqui uma árvore. Vou tentar pintar aqui. Pra ficar... Mostrar que isso aqui é mais alto. Aqui eu tenho a árvore. Ah... E aqui eu vou botar... Ah... Vou botar umas... Umas pedras também. Pra ficar mais fácil. Ah... Agora, onde é que é a estrada nisso tudo, né? Então, eu acho... Que como eu tenho isso tudo aqui. Tem muita coisa, né? Ah... Onde é que seria a casa? Seria por aqui? Não sei. Eu gosto muito de fazer... Montar esses cenários. Depois chega na hora... Eu nem uso. Mas vamos ver aqui. Se eu vou usar ou não. Então, Elvin e Darali chegam aqui. Deixa eu pensar. O que que pode ser? Essa bruxa? Essa bruxa. Essa bruxa tá ali... Fazendo alguma coisa. De repente aqui perto da pedra. Alguma coisa assim. Ah... Agora eu não lembro se tá de dia. Deixa eu jogar... Eu quero jogar o clima. Eu disse que era nevoeiro. Mas deixa eu ver como é que tá já o clima. Elas andaram tempo. Também não... Deixa eu jogar o clima. Vou usar aqui o... De outro D4. Vou usar aqui o Oracle do... Scarlet Heroes. Ah... Vou pegar... Ah... Vou pegar o Wet Season ou a Dry Season. Não sei. Deixa eu jogar um... Um D4. Um D2 é o Wet Season. 3, 4 é Dry Season. Dry Season. Quer dizer que é temporada... É... Estação seca, né? Ah... E... Sete. Olha aqui. Então tá calor. Ventando. E... Seco o clima. Então... Vou botar... Elas andaram. Obviamente. Um tempo e tal. Não é... As coisas não acontecem imediatamente uma após a outra. Então depois de algumas horas andando. Elas... Sem... Sem perigo nenhum. Elas... Ah... Elas andam. E elas... Elas ouvem... Acho que elas ouvem alguém... Ah... Tipo... Cantar alguma coisa. Elas ouvem alguém cantando. Ah... E um... E um barulho. Ah... Isso é alto. Não acho que... Que essa... Pessoa... Aqui ó... A bruxa esteja... Tentando se esconder. Ah... E elas ouvem. E eu acho que Elva... O Darelli... Deixa eu ver quem tem. Da... Elva... Elva... Quem sente mais as coisas. Quem tem... Ah... Chance de percepção maior. Então eu acho que a Elva nota isso. E fala com a Darelli. Darelli tá resolvido isso. Ah... Tota... O que que será isso? Não sei. Mas eu tô com medo. Será que devemos investigar? E Elva diz... Pode ser que... Seja alguém que saiba onde estão nossos filhos. E elas decidem... Ir... Ah... Em direção... Ao... Ao... Ao som. A música. De uma forma... Ah... Sem fazer barulho, obviamente. Então eu vou fazer um check aqui pra Elva... De... Ah... De destreza. Pra ver se elas conseguem se movimentar. Caramba. Olha isso. Olha isso. Ok. O que eu acho que acontece aqui é o seguinte. Elas entram aqui pelos arbustos. Ah... Pra tentar se aproximar da bruxa. Ah... De uma forma silenciosa. Entretanto. Elas não percebem. Que... Nessa parte aqui. Entre os arbustos. Há uma armadilha. Eu acho que há uma... Uma parte de vegetação falsa. Onde elas pisam. E caem. Uf. Num buraco. As duas. Imediatamente. Caem no buraco. Ah... Eu... Eu acho que poderia causar um dano a elas. Eu vou... Vou causar um de dano. A cada uma delas. Pela queda. Então deixa eu... Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Que eu esqueci. Então eu vou causar. Então... Elva agora tem... Elva tem o máximo de 2 de HP. De 3. Desculpa. E agora ela fica com 2. Darelli. Que tem o máximo de 4. Agora fica com... 3. E elas caem no buraco. Ah... E caem. A bruxa ouve. Isso. Ela chega até aqui. Olha pro buraco. E fala... Hum... O que será que temos hoje? Que surpresa está a me aguardar? E ela olha pro buraco. Então Darelli e Elva simplesmente olham pra cima e vem essa pessoa que elas não sabem quem é a bruxa. A minha primeira pergunta é... Em relação a aparência da bruxa. A... Se a gente for pros contos de fada. A gente sabe que as bruxas elas... Elas se... Hum... Mudam de forma, né? Então eu não sei se essa bruxa estaria na forma normal dela. Depois de ter ouvido o barulho. Ou se ela vem de uma forma tentar ser amigável. Então... A gente já tinha rolado que a disposição dela seria atacar. E eu acho que o atacar foi aqui a parte da armadilha. Ela estava preparada pra caso algo chegasse perto dela. Então ela tinha essa armadilha. Eu vou interpretar dessa forma. Agora... O que que ela faz agora? Hum... Deixa eu jogar aqui... Deixa eu ver se eu acho aqui... Motivação. Será que me ajuda em alguma coisa? Tem essa tabela de motivação. Motivação. Deixa eu jogar aqui dois D20. O D20 roxo. Vai ser a linha de cima. 719. Sabedoria. Knowledge. Então posso dizer que... Ela está em busca de sabedoria. Essa bruxa... Qual o objetivo dela? É... Se tornar mais poderosa. Como que ela faz isso? É que eu não sei. Então... Hum... Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tinha uma tabela de reação. Em algum lugar. Acho que tem aqui embaixo. Aqui atrás. Tem uma tabela aqui de reação de NPC. Não tem. Essas páginas estão meio juntas. É difícil. Separá-las. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é... Dungeon. Eu achava que eu tinha... De repente eu não imprimi. Porque se eu não me engano... Tem uma parte só de NPC. Mas ok. Eu acho que tem uma tabela de motivação. Na verdade o que eu estou procurando é uma tabela de reação. Mas eu vou fazer o seguinte. A bruxa... Ela vê... E ela sabe que ela está no controle. Porque essas duas caem. Então essa aqui chega. Knowledge. Eu ia perguntar da parede da bruxa. Era isso que eu ia fazer. Então deixa eu perguntar se a bruxa ela aparenta realmente como uma bruxa. Como nós conhecemos. Ou ela está com... Ou ela lança algum feitiço para mudar a parede. Se é para parecer mais amigável. Não sei. Então eu vou perguntar. A bruxa vai estar com alguma mudança de forma? Sim ou não? Eu não sei. Eu vou dizer que é unknown. Tem 50% de chance. E sim. Com certeza. Então na hora que a bruxa ouve o barulho. Ela muda a forma dela. Ela aparece aqui. E de repente como uma mulher mesmo. Bem apessoada. E bem arrumada. E ela vê essas duas ali dentro do buraco. Ah o que que é? E essas duas desesperadas. Por favor. Me ajude. Não sei o que lá. E ela aparece. E diz. Olha lá. O que temos aqui? E a Elva e o Darelli. Por favor. Tire-nos daqui. E a bruxa pergunta. O que vocês estavam fazendo? Estavam me espreitar? Estavam. Estavam. O que que vocês fazem aqui? Tipo. Preocupada. Mostrando que era uma pessoa que estava preocupada com o que poderia acontecer com ela. E elas dizem. Desculpa. Nós estamos procurando nossos filhos. Que desapareceram. Então nós viemos aqui. E ouvimos um barulho. Mas não tínhamos intenção de fazer nenhum mal. Ah. Deixa eu responder. Ok. Qual o seu nome? Quem são vocês? Elas explicam que o São da Vila. Explicam que o nome dela é Elva. Quem é a Darelli. Em algum momento. Elas perguntam. Por favor. Pode nos tirar daqui? E. Eu acho que a bruxa. Acho que ela lança o feitiço. Sobre elas. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que é isso. Eu não vou nem pensar muito não. Claro que eu posso tirar vocês daqui. E ela faz um gesto. E. E eu vou ter que fazer um check. De sabedoria para as duas. Para ver se elas resistem a um feitiço da bruxa. Ok. Então vamos ver. Elva. Elva. Tem um sucesso parcial. E Darelli falha. Então. O que eu acho que vai acontecer. Com esse sucesso parcial. É o seguinte. Eu acho que Darelli. Na hora que a bruxa. Começa a fazer algum gesto. Claro que eu tiro vocês daí. E ela faz um gesto. Darelli imediatamente. Cai no chão. Apagada. Elva ainda consegue ficar um tempo. Acordada. Olhando. Olhando para a bruxa. E ela fala. O que você está fazendo? E aí a bruxa fala. Posso ver que temos alguém com uma grande força de vontade. E ela força ainda mais o feitiço. E com isso ela acaba perdendo a sua forma. Ela tem que abdicar da magia que ela está sustentando. Para manter a forma. Então a Elva vê essa pessoa mudando de forma. De uma forma de uma mulher normal. Para uma velha grotesca. E ela cai. Ela cai também. Embora tenha sido sucesso. Mas eu vou interpretar que ela também cai. Com sono. E as duas dormem. Pronto. E acaba essa cena. Então o que eu poderia fazer agora é montar uma outra cena. O que eu acho que acontece é que elas acordam numa casa da bruxa. Ou de repente numa caverna. Ou algo assim. Então eu poderia rolar. Eu gosto de rolar as coisas. Gosto de gerar as coisas. Mas assim. Eu imagino que seria. Seria uma caverna. Eu só não sei. Poderia ser a casa dela. Poderia ser. Poderia ser coisas. Será que eu rolo aqui numa estrutura. Só para ter uma noção. Para ver se me ajuda em alguma coisa. Tem coisas aqui que podem não fazer sentido. Mas vamos ver. Eu vou rolar aqui na tabela de estruturas. Para poder ver se eu consigo. Alguma inspiração. Para o lugar onde elas acordam. Então. Número 3. É uma infraestrutura. De infraestrutura. O que eu tenho aqui. Eu tenho tipo um caminho. Eu tenho uma estrada. Eu tenho um ponte. Eu tenho aqui. Aqueduto e mina. Um aqueduto não seria um canal. Um portal. Ou uma mina. Deixa eu ver. O que poderia ser. Se eu rolar aqui. 9. Vai dizer que é uma ponte. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que tem. Tem um aqueduto. E tem uma ponte. E vai ser numa parte assim. Que era do antigo vilarejo. Na Vila das Pedras. Então elas são levadas para a Vila das Pedras. E elas vão acordar. Obviamente num túnel. Que seria um túnel que está por debaixo desse vilarejo. E lá é a base da bruxa. Então elas acordam. E o que eu imagino. Eu imagino algo grande. Algo. Vou desenhar mais ou menos assim. Acho eu. E eu acho que. De repente aqui. Há uma água. E acho que a bruxa. Não sei se vai estar aqui. Mas vamos ver. E elas estão presas. Presas. Vamos começar a perguntar para o Oracle. Elas estão. Elas estão. Presas juntas. Ou separadas. Na mesma cela ou separadas. Nove. Nove. Diz que. Não estão juntas. Então. Mas não estão juntas. Mas. Então eu vou botar que elas estão. Tipo em duas. Em duas. Jaulas. Seria o nome. Ok. Separadas. Uma. Mas estão perto. Uma da outra. Há mais pessoas aqui. Presas. Eu não sei. E a resposta é sim. Há mais pessoas aqui. Então. Quantas pessoas. Vou jogar um D6. Seis pessoas. Caramba. Então nós temos mais seis pessoas. Presas aqui. Um. Dois. Outro aqui. Então. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então temos mais seis pessoas presas. E a minha pergunta é. Os filhos delas. Das duas. E também os outros. Também estão aqui presos. E eu vou dizer que é muito provável que sim. Então é. Muito provável. E a resposta é nove. No número nove que eu rolei. Então a resposta é sim. Então eles estão aqui. Então há aqui os filhos. Da Darelle. O filho da Elva. E os filhos da outra. Das duas também que saíram. Então eu ainda não sei. Quem eles são. Mas vou botar aqui as fichas. Representando. Então. Eu acho que. E a bruxa. A bruxa está aqui. Eu vou dizer que provavelmente não. Ela estava fazendo alguma coisa. E foi interrompida. Então eu vou botar aqui. Provavelmente ela não está aqui. Mas vamos rolar para ver. Nove. A bruxa está aqui. E a resposta é não. Ela não está. Então a bruxa não está aqui. E ela está confiante. Está todo mundo preso aqui. E. Darelle acorda. E a avó acorda. Aqui. E. A bruxa não está. E essas pessoas estão aqui. Então elas acordam. Mas sem saber onde é que elas estão. E veem que elas estão presas. Mas ao mesmo tempo elas veem. Essas outras pessoas. Que também as veem. Obviamente. Eu acho que os filhos estão ali. Eles reconhecem. Eu não sei se está escuro ou se está claro. Mas. Pode ser que haja. Não acho que a bruxa deixe tudo muito bem iluminado. Mas. Eu acho que há ratos aqui. Enfim. De repente há. Acho que deve haver uma porta aqui. Para uma outra área. E. E de repente aqui há túneis. Enfim. Dessa forma. E elas acordam. E veem os filhos. Ah. Meus filhos. Mãe. O que está a fazer aqui? Eu que pergunto. Meu filho. Como é que vocês vieram parar aqui? E os filhos encontram. Ah. Desculpa mãe. A gente foi. Sei lá. A gente estava querendo uma aventura. Nós ouvimos. Boatos. E. Enfim. Me contam uma história qualquer. E. O que é importante. É que agora nós precisamos sair daqui. Essas crianças estão presas aqui há dias. Crianças. Adolescentes. Jovens. Enfim. E não conseguiram fugir. Vocês já tentaram fugir? Ah. Nós tentamos. Mas nós não conseguimos. Ok. Então eu preciso agora achar uma forma de que elas consigam de repente fugir. Então assim. Obviamente esses jovens já tentaram quebrar alguma coisa. Eu acho que de repente mais pessoas já tinham sido presas aqui. E morreram. Não chegaram a continuar. Deixa eu pensar aqui. O que eu posso fazer. O que eu acho. Essas situações. Onde a aventura trava. É que é sempre o problema. Não é só problema para mim. É problema para um monte de gente. E a gente sempre fica pensando. Como é que eu faço para quebrar isso aqui. Então elas estão presas. Como é que elas conseguem ser aqui. Eu não tenho nenhuma ideia. Então eu acho que Elva. Ela pode fazer de repente um check. Para ver se ela consegue ver algo que possa ser útil. Não está escuro. Pronto. Travei. Travei. Deteste quando isso acontece. Mas isso acontece. Então assim. Eu acho que elas estão presas aqui. E eu poderia. Ah calma aí. Tem uma ferramenta. O grande problema. Assim. Eu estou usando o Oracle. Mas estou usando esse Oracle do. Do Scarlet Heroes. Que é muito bom. Mas ele falta. Umas componentes. Para poder ajudar as cenas. A aventura. Seguir. Um fluxo. Como o Mythic. Faz. E como uma outra tool. Que eu tenho aqui. Em algum lugar. Assim que eu encontrar. Também tenta fazer. Cadê? Está aqui. Está aqui. Que é o Plot Unfold Machine. E esse Plot Unfold Machine. É gratuito. E o que ele faz aqui. É o seguinte. A gente define uma cena. E pergunta se a cena acontece. Como a gente imagina. Então. O que eu imagino. Na cena. Elas presas aqui. Tentando achar uma forma. De sair. E eu rolo um D10. Para ver se. A cena. Acontece assim. Então rola um D10. E no número 6. Diz que a cena. Corre como. Expectada. Como esperada. Expectada. Como esperada. Então. São elas aqui. Tentando sair. E. Há alguma forma. Elva tenta ver. Se ela consegue. Achar alguma coisa. Que possa ser útil para ela. E ela tira um D10. Ou seja. Que é um sucesso. Então. Há alguma coisa aqui. Que. Que ela consegue imaginar. Que seja. Que ela consiga. De repente. Há. Ok. O que que eu acho. Na verdade. Eu acho. Que a faca de Elva. Tá com ela. Obviamente. A bruxa ia procurar por armas. Alguma coisa. Mas de repente. A faca. É uma faca pequena. E que tá. De repente. Em algum. Algum. Algum local. E Elva tem essa faca com ela. Então ela. Ela olha. E ela procura. De repente. Nela mesmo. Ela acha. Ela vê. A graça a Deus. Que ainda. A faca ainda está com ela. E ela vai tentar. Então. Usar essa faca. Para poder. Acho que. As queixas. As queixas. As jaulas. São de metal. Então ela não poderia usar. Simplesmente. Para tentar abrir isso. Mas. Eu acho que ela. Vai tentar usar. De alguma forma. Para forçar. Com a lâmina. Ela forçar. Essas jaulas. Que eu também. Não imagino. Sejam jaulas novas. Eu acho que o problema. Desses jovens aqui. É que eles não estavam preparados. Eles não tem nada. E com a mão. Eles não conseguem. Mas de repente. Com a faca. Ela consiga ali. Com a lâmina. Forçar alguma coisa. E para isso. Eu vou fazer. Simplesmente. Um teste de força. E ela tira 7. E o 7. É um sucesso. Ela tem mais um. De força. Por isso que. Deu 7. Então. Eu acho que ela. Força. Com muito tempo. Ela vai forçando. Aos poucos. E. Ela consegue fazer. Com que. A porta. Ceda um pouco. Não necessariamente. A porta abra. Mas ela consegue. Com que a porta. Se movimente. E. 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 Um pouquinho. Ela consegue fazer. Com que ela. Um pouco mais de força. Um pouco mais de trabalho. Ela consegue. Abrir. Então. Eles passam aqui. Bastante tempo. Conversando. Falando. Ela tentando. Forçar essa porta. E. Eu acho que a cena. Continuaria assim. Dessa forma. Mas eu vou rolar. Só para ver. Se. A cena realmente. Corre dessa forma. E sim. Expected. É o número 7. Que eu rolei aqui. Então. Como a cena rola. Exatamente. Como. 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 Está esperada. Eu espero que. Por. Só mais um tempo. Um tempo depois. Ela consegue. Realmente. Fazer com que. A porta. Se distranque. E abra. Ela consegue. Sair daqui. Deixa eu. Assim. Então. Ela abre a porta dela. E. Ela consegue. Sair. Ah. Aí. Na mesma hora. Dary fala. Rápido. Me ajude. Me tire. Fica aqui também. Só que. Obviamente. Ela vai. Primeiro. Para o filho dela. Eu não sei. Quantos filhos. Ela tem aqui. Pode ser um. Pode ser dois. Mas eu não acredito. Que três. Porque eram quatro mulheres. Cada uma. Tem pelo menos um. Pode ser que alguém. Tenha dois. Então. Desses aqui. Eu vou rolar um de dois. Então. Número ímpar. É um. Número par. É dois. Então. Ela só tem um filho. E eu vou dizer. Que o filho dela. É esse aqui. Por exemplo. Então. Deixa eu botar uma. Outro filho dela. Vai ser esse aqui. Com cinza. E ela fala. Rápido. Me tire daqui. E ela vai direto. Para o filho dela. E vai tentar forçar. Com a faca. Para abrir. Para o filho. Para libertar o filho dela. E eu tirei. Sete de novo. Ela tem mais um de força. Então. Ela está lá tentando. Forçar. E ela vai ficar. Tentando forçar. Isso acontece. Como ela está esperando. Deixa eu ver. Dois. Alguma coisa. Acontece. Ok. Alguma coisa. Acontece. O que que acontece. Pode ser uma complicação. O high stakes. Ok. O que eu vou fazer é o seguinte. Como foi um sucesso parcial. Deixa eu ver. Challenge type. Fator. Ou scene complication. Eu vou tentar jogar uma complicação. Deixa eu jogar uma complicação. Então. São dois D20. Deixa eu mostrar aqui a tabela. Que está aqui fora. Só para vocês verem. Essa tabela. Ela é. Como eu disse. Ela é gratuita. Qualquer coisa eu boto o link. Acho que eu nunca fiz um vídeo. Falando sobre o plot unfold machine. E eu. Eu. Eu geralmente uso mais as tabelas assim. Mas o Oracle em si. É muito bom. É muito bom também. É como se fosse um mythic. Foi inspirado também no mythic. E tem muita coisa interessante aqui. Além do plot unfold machine. Tem o scene unfold machine. Que é do mesmo criador. E é para criação de cenas. Eu acho também. Realmente. Ferramenta muito boa. Eu vou. Eu vou. De repente fazer um vídeo. Depois sobre isso. Então. Eu vou rolar aqui uma complicação. Então. São dois D20. O primeiro. O roxo vai ser a primeira tabela. Então. Dois e dezessete. O dois quer dizer. Uma complicação. No local. E o dezessete. Diz que pode ser doença. Veneno. Algo. Algo tóxico. Então. Ok. Uma complicação. Dessa forma. Eu acho que. Embora fale que seja no local. O que eu acho. É que o filho dela. Está doente. Eu acho que é isso. Eu vou fazer. Eu vou interpretar dessa forma. Então. Eu acho que ela. Ela força. 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 E o filho dela. Está. Está. Tipo. Uh. Acabei de ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia. Eu disse que a visibilidade estava. Estava comprometida. Né. Que estava escuro. Não dava para ver muito. Não tinha alguma luz. Mas não dava para ver muito. Eu acho que. Enquanto ela estava aqui. Falando. Com as pessoas. Quem está aí. E tal. Mãe. Mãe. É você. Não. Mãe. Ah. Não sou eu. Eu sonhava. Sou o Darelli. Não sei o que. Aí. Meu filho. Eu acho que o filho dela não respondeu hora nenhuma. Né. E ela. Quando ela sai. Ela consegue. Ela procura aqui. E vê. Ah. Isso aqui é meu filho. E tenta forçar. Só que nessa que ela tenta forçar. O garoto cai. Cara. Deixa eu ver. Eu preciso rolar. Eu preciso rolar. A minha ideia. Eu vou dizer qual é a minha ideia. Ah. Cadê meu Oracle? Eu perdi o Oracle. A minha ideia é a seguinte. Que. Ele. Está num processo. De se tornar um zumbi. E. 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 Eu acho que não só ele. Mas todos aqui. Né. Que eu acho que eles estão passando. Por experimentos. Elas não ainda. Mas eles passaram por vários experimentos. Da bruxa. A bruxa está buscando conhecimento. Ela está testando alguma coisa. Já havia uns zumbis. Só uns zumbis ali fora. Então eu acho que a bruxa está tentando. Tentando testar algum procedimento. Alguma alquimia. Alguma magia. Alguma coisa. E ele está nesse processo. Então. E eu acho que isso é. É muito provável. É algo que eu quero que realmente aconteça. Então a minha pergunta é. Ele está num processo. Ele está num processo. Ponto. Isso eu já defini. Mas eles. Se torna zumbi. Agora. Eu vou dizer que é provável. E a resposta é. Não mais. Ok. Então a complicação da cena. É que na hora que ela abre. O garoto cai. Enfraquecido. Eu não acho que eles saibam. O que está acontecendo aqui. Eu acho que há aqui outras. Outras. As jaulas vazias. De pessoas que já ficaram. E aí ela fala. Meu filho. O que houve? Mãe. Não sei. Eu estou me sentindo mal. Eu estou. Eu estou fraco. Aí Darelli fala. Por favor. Elva. Me tira daqui. Tira meu filho. Quantos filhos a Darelli tem aqui? Um ou dois? Um também. Salva. Por favor. Salva meu filho. E. Deixa eu pegar uma outra token aqui. Para ser o filho. Filho dela. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui mesmo. Pronto. O filho dela está ali. Aqui do outro lado. Por favor. Salva meu filho. Aí Darelli vem aqui. Mãe é sempre isso. Mãe abre mão dela mesma. Pelo filho. Então Darelli. Tá bom meu filho. Fica aqui. Descanse. E Darelli então vem aqui. Tentar salvar. O filho dela. Deixa eu rolar aqui. Na verdade eu tenho que rolar força. Uou. Caramba. Caramba. Uma falha crítica. Então. Eu posso interpretar essa falha de duas formas. Tem duas opções aqui. Uma é a faca dela quebra. Depois de tanto forçar. Que eu acho que é a mais provável. E a outra. É o filho da Darelli. Se transforma em zumbi já. Ele vai falando. De repente. Então na hora que ela chega aqui. Ela seria puxada. Pelo zumbi. Eu não sei qual seria a melhor. A melhor alternativa. Então eu vou dizer assim. A faca quebra. É o mais provável de acontecer. E ao menos letal nesse momento. Então eu vou perguntar. A faca da Darelli quebra. Se não for isso. É outra opção. 17. Sim. A faca quebra. Ok. Então na hora que Darelli vem aqui. Tentando forçar. Ela quebra a faca dela. Fala. E fala. Desculpa. A faca quebrou. E ela precisa procurar alguma outra coisa. Dentro dessa sala. Para ver se ela consegue. Ajudar as outras pessoas. E ela procura. E para isso eu vou fazer um check também. Então 7. 8. Ela acha alguma coisa. Mas como é um sucesso parcial. Eu acho que ela encontra de repente. Aqui. Alguma barra de ferro. Mas que também não vai resistir muito. E só vai dar para salvar. 3 pessoas. Vou jogar. Vou jogar um D3. Eu posso jogar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso jogar um D6. Só vai dar para salvar. Olha. Só vai dar para salvar. 3 pessoas. Então a barra. Não parece ser muito forte. Obviamente ela não sabe. Quantas pessoas ela conseguiria salvar. Mas. Ela só consegue salvar 3 pessoas. Então ela. Ou 3 tentativas. Olha. 3 tentativas na verdade. Perfeito hein. Posso fazer dessa forma? Acho que posso. Ou podia botar. Fazer que nem eu fiz o contador. O que que acha? Acho melhor hein. Botar aquele contador. Eu vou botar aqui 6. E ela teria um contador de 6. Dá para ver o 6 direito aqui? Ou é melhor botar outro. Botar esse aqui. Que de repente ver melhor. Então ela teria 6. Chances para usar isso. Então ela vai tentar usar aqui a primeira vez. 8 mais 1. 9. A faca tinha quebrado. Com 9. É um sucesso parcial. Então eu acho que ela consegue. Mas ela gasta. Um uso. Do. Disso aqui. Então ela. Tá. Abre. E. Consegue salvar o rapaz. E a minha pergunta para o Oracle vai ser. Se o rapaz está no mesmo processo. Ou se ele está bem. Então o rapaz está no processo de se tornar um zumbi. E eu vou dizer que provavelmente sim. E. 20. 20. Está. Está com certeza. Beleza. Em breve ele se torna um zumbi. Caramba. Ok. Ela não sabe disso. Mas o garoto também está enfraquecido. Ela fica aqui. Ela vai tentar agora salvar a Darelli. 10. Ela consegue. Ela consegue. Sem. Ahn. Sem gastar. Sem fazer uso do contador. Acho que eu fui muito bonzinho botando 6. Depois vamos tentar salvar as outras crianças. Tentar salvar essa aqui do canto. 9. Consegue. Ela salva mais esse. Depois esse aqui do lado. 6. Não consegue. Calma aí. Ela tem mais um. 7. Então ela consegue. E eu estou achando que eu fui muito bonzinho. Ela está salvando todo mundo. Deixa eu rolar para ver se a cena continua a se desenvolver dessa forma. Porque eu fiz essa rolagem antes. Porque eu imagino que a cena agora ela vai ficar salvando as pessoas. E 10. Diz que a cena acontece até melhor. Se é até melhor. Eu vou simplesmente parar de rolar. E eu vou botar que Darelli. Aqui Alva. Desculpa. Consegue salvar todas as outras pessoas. Então esses dois aqui atrás. São os filhos dela. Que vão se transformar em zumbi. Em algum momento da cena. E os outros provavelmente. Deixa eu ver. Se todos os outros também passaram por esse processo. Esse aqui. Deixa eu só botar alguma aqui. Esse aqui vai se tornar zumbi. Esse aqui também vai se tornar um zumbi. Esse aqui. Vai se tornar zumbi. E a... Deixa eu ver. 8. Like. Não mais. Então esse aqui não vai se tornar zumbi. Mas... Vou botar que ele não está se sentindo muito bem. Está enfraquecido. Obviamente. Esse aqui vai se tornar zumbi. Vai. Então esse aqui é sim. Esse aqui vai se tornar um zumbi. E a resposta é... Não mais. Então também está enfraquecido. E esse aqui. Tá bem? Não mais. Ok. Não foi tão ruim assim. Então o que eu tenho aqui. Na verdade agora é esse setup. Então. Elas conseguem soltar todos. Os jovens. Três estão enfraquecidos. Três estão se sentindo um pouco estranhos. E elas chegam até a porta. E a minha pergunta é... A porta está aberta? 7. Não mais. Ok. A porta não está aberta. Mas... Mas o que? Mas eu acho que ela conseguiria tentar forçar isso. A porta está trancada. Mas não é uma porta... Não é uma porta muito... Muito... Não está nova, obviamente. É uma porta antiga. E eu acho que de repente elas encontram... Elas acham que elas podem forçar essa porta. Então se forçarem elas conseguem. Elva. E eu vou botar a Elva com um bônus de mais um. Ela já tem mais um da força. Mas eu vou botar mais um. Porque eu vou botar aqui da Arely também ajuda. Os outros jovens não conseguem ajudar. Porque estão muito enfraquecidos. E eu tirei 11. Mais um dela. 12. Mais a ajuda da Arely. 13. Então com certeza. Elas forçam aqui a porta. E conseguem abrir e sair dessa sala aqui. E eu vou ter que parar por aqui. Porque eu tenho que sair agora. Mas eu continuo na próxima. Vou tentar montar esse setup aqui. Elas saindo dessa sala. E vamos ver o que elas vão encontrar. Então elas conseguem encontrar as crianças. Conseguiram salvá-las. Mas infelizmente. Sabemos que pelo menos 3 dessas crianças vão se tornar. Ou desses jovens vão se tornar zumbis. Durante a fuga delas. Será que elas conseguem sair sem que a bruxa note alguma coisa? Mas não sei. Não sei. Vamos saber na próxima. Na próxima vez que jogarmos aqui. Ok? Olha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram clique em gostei. Fiquem à vontade de comentar. Adicionar os seus comentários. Sejam eles positivos ou negativos. Para mim é sempre bom ouvir a opinião de vocês. E é isso. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.